A número regimental declara aberta a 25ª reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência do censo para o primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a primeira fase da aula do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Retiro de pauta o projeto de lei nº 1244, de 2019 e o projeto de lei nº 3.300, de 2021, por falta de pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia hoje, às 16 horas, com a finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta. Projeto nº 1244, de 2019, projeto 3.300, de 2021. Alô? Sim. Alô? Deu, deu, deu. Deu, deu, deu. Alô, tchau, tchau. Por quê? É só para a gente abrir, eu vou tentar ver o meu nome. Aqui, qual que é a pauta da reunião de agora, hein? Fica voltando lá. Qual que é essa pé aqui? A pé que não se ocorre, tá? Eu tô com o live de se passar até... Graças a Deus. Então, agora, um minuto e a gente vê lá. Valeu. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto